Olá, eu sou Edilão Soares, diretor do IESP, Instituto de Segurança Privada, canal Vigilante QAP. E hoje, com muita alegria, quero avisar para você que já está disponível o nosso curso Segurança de Hospital. Um curso voltado exclusivamente para todo o serviço de segurança dentro de um hospital. Em toda cidade do Brasil tem hospitais. Em algumas cidades tem vários hospitais. É um mercado muito grande. Alguns hospitais são uma verdadeira empresa de segurança que conta com diretor, gerente, coordenador, supervisor, vigilante, porteiro, auxiliar de inspeção, controlador de acesso, guarda patrimonial e etc. Mas é um mercado que precisa de qualificação. Um profissional que está qualificado para trabalhar nesse mercado, ele chega na frente. Pois a empresa não tem que perder tempo dando treinamento para você. Como você sabe, no centro de formação você tem um curso básico. Mas a área de segurança tem várias vertentes. Então você precisa se especializar em cada uma delas para você sair na frente. Imagina você disputar uma vaga de emprego no currículo do seu concorrente. Só tem vigilante. Aí você tem lá vigilante, vigilante de hospital, supervisor e etc. A vaga é para um hospital. Quem você acha que vai ganhar essa vaga? Porque o serviço de segurança em hospital, ele é muito complexo. Além do alto valor agregado que tem no hospital, que você vai ver no curso lá, que tem hospital que teve um assalto e só de remédio foi levado dele 2 milhões de reais. Tem as pessoas que estão ali no dia a dia. Pessoas que estão numa situação mais sensível. Pessoas que precisam de um tratamento diferenciado. Você vai aprender muita coisa nesse curso. E não é um curso só voltado para a área operacional não. É um curso voltado tanto para a área administrativa quanto operacional. Por isso que esse curso é voltado tanto para o diretor, gerente, coordenador, supervisor, vigilante, porteiro, auxiliar de inspeção, controlador de acesso, guarda patrimonial. Todos os profissionais que são envolvidos na área de segurança de hospital. Esse curso foi voltado para esses profissionais. Tanto desde a chefia lá de cima até a operação aqui embaixo. E nesse curso você vai aprender a importância da segurança de hospital. Áreas que devem ser monitoradas pela central de segurança. Atribuições do chefe de segurança. Cuidados especiais com a recepção e portaria. Equipe de segurança. Medida de segurança perimetral. Medidas preventivas contra furtos, roubos e atentados. Riscos e crimes cometidos em hospitais. Segurança em estacionamento. Segurança na área de emergência. Recrutamento de funcionários. Treinamento de funcionários. Controle de entradas permitidas. Legislação de segurança privada. Princípios da apresentação pessoal. Uso progressivo da força. Sigilo profissional. Emergência e evento crítico. Relatório de ocorrência. Métodos de observação. Memorização e descrição. Relações humanas no trabalho. Rádio e comunicação. Prevenção e combate a incêndio. Primeiros socorros. Então não perca tempo. Venha ser mais um caso de sucesso. Se inscreva no botão que está aqui abaixo. E comece a estudar agora mesmo no curso de segurança de hospitais. Instituto de Segurança Privada. Os melhores profissionais passam por aqui. Vem.